Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Pandinha Game e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Mop.io aqui do canal. E para o vídeo de hoje, galera, vamos continuar aqui nesse jogo. Quero agradecer a todos vocês pelo apoio no vídeo passado. Muita gente deixou várias dicas nos comentários que a gente vai tentar usar nesse vídeo. E antes de mais nada, galera, antes que vocês falem, meu Deus, você é muito ruim. Sim, galera, eu sou o nome do jogo, né? Vamos contar que é a primeira vez que eu estou jogando depois daquele vídeo, então eu tenho muito o que aprender. Eu espero que vocês gostem, no começo deixem um like, isso é muito importante. E sem mais enrolação, vamos nessa. Vamos começar. Beleza, galera, vamos começar novamente com o... Caranguei... Como é que se chama? Camarão, galera. Camarão. Vamos começar com o camarão, né? Nossa, já começou aqui com o predador. Meu Deus, tanto predador, galera. Bom, vocês disseram que quando uma pessoa está com o círculo vermelho em volta, ela é... Ela pode me atacar. Ela pode me matar, pode me comer, sei lá. E se ela está com o círculo verde, ela não me ataca. Ou seja, esse... Esse... Essa... Socorro! Socorro! Eu vou fugir, tataruga! Jura, tataruga! Ai, meu Deus. Nossa, galera. Nossa. Nossa senhora. Sai daqui! Sai daqui! Vai-te embora! Vai-te embora! Vai-te embora! Ele quer me atacar, galera. Ih! Ah, não! Socorro! Ajudem! Ajudem a salvar a pandinha! Obrigada. Você é muito... Nossa senhora! Meu Deus, eu estou ferrada, galera. Eu estou ferrada! Ô, briga vocês aí entre si, por favor. Isso! Isso! Obrigado! Nossa! Super gentil você aqui. O negócio está frenético, né, galera? Eu não consigo nem um papo, porque estou aqui fugindo. Ai, tataruga! 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 Tataruga morde o rabo dela. Tem como morder o rabo da tartaruga? Acho que não, né, galera? Vocês falaram que não tem como, ué. Tá, vamos virar aqui o bichinho. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus do céu! Agora tudo virou... Nossa senhora! Você está louco! Vou fugir! Me ajuda! Baleia! Help me! Isso é genial, cara. O bicho está atrás de mim ainda. Meu Deus, já era, galera. Nossa senhora! Meu Deus! Sorte que eles são predadores. Tá, eu não vi direito o que a gente pode comer. Eu vou dar um jeito de tentar fugir, galera, porque... Ah! Vocês me falaram que se eu apertar W, eu me escondo. Nossa, galera. Obrigado pelas dicas. Agora que eu lembrei quando eu vi o cara ali entrando. Obrigado! Ok, temos aqui a batata, batata. Oi! Você quer me comer? E se eu morder sua bunda? Eu sei que a gente pode morder o rabo das pessoas e a gente ganha até com uma experiência legal aqui. Ô, louco! Ô, louco! Ô, GD! Ai! Alguém mordeu meu rabinho! Tadinho, só estou pequenininha. Oh, my God! Tem outro GD noob aqui que falou. O nome dele é Xnub. Ok, não vamos implicar com os GDs. O Godenot. Esse não é o Godenot. Esse pode ser um fake, né, galera? Vamos fingir que ele não é o Godenot. Se for o Godenot, ficou aí sendo o Godenot. Eu só podia. Obrigada. Ok, pessoal. Vamos comer aqui. Nossa! Será que aquele é o Godenot? Olha, a gente pode atacar aquele, não pode? Vamos atrás. Ai, meu Deus. Olha só. Eita! Não! Não! Eu fui... Eu fui atacar o rabo. E eu me ferrei. Oh, my God! Não! Não! Please! Coelho! 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 Oh, my God! Oh, my God! Morde o rabo do porco! Nossa Senhora! Aqui é perigoso. Vocês falaram pra mim jogar aqui no gelo. Eu achei perigoso, galera. Achei perigoso. Mas não é tão perigoso assim, né? Eu nem vi direito as dietas. Pô! Estou triste. Tá, vamos ficar aqui. Eu acho que o melhor pra gente é no gelo, né? Porque eu acho que no gelo a gente tem mais velocidade, não sei. Tá, eu vou poupar aqui minha energia porque eu fico usando o tempo inteiro, né? E, galera, eu tava lendo nos comentários, muita gente falou que eu sou noob. Mas, na verdade, todo mundo que começa a jogar, ele fica noob mesmo. E eu vi algumas dicas de vocês. E eu acho isso importante. Eu sou bem noob no jogo mesmo. No jogo pra, tipo, sei lá, atacar todo mundo. Mas, 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 olha, olha. Será que eu consigo... Vamos entrar aqui. Outra. Outra. Eu ia morder o rabo dele. Nossa senhora. Galera, é muito difícil controlar do gelo. Caraca. Ah, a gente também tem que ficar de olho na sede. Nossa senhora. Oh, oh. Tá querendo morder o rabo de quem aqui? É muito GD nesse jogo. É muito GD nesse jogo. Lascou, lascou, lascou. Pera aí. Ai, o cara virou um crab ali só pra zoar mesmo. Nossa senhora. Nossa senhora. Pera. Nossa. Pera. Eu vou morder o rabo. Vou morder o rabo. Eu não consigo morder o rabo? Oi, oh. Oi. Olá. Não posso morder o rabo? Ele vai tentar morder. Nossa senhora. Oxê. O que foi isso? O cara, tipo, tava gigantão ali. Ah, galera. Eu sou muito ruim nesse jogo, na moral. Eu sou muito ruim. Ah. Eu vou morrer. Please. Não. Não. Please. Por favor. Por favor. Tô driblando. Eu preciso sair daqui, galera, que tá perigoso. Vamos dar o fora. Uh. Uuuh. Muitos predadores. Ah. Por que que apareceu ali em cima? Ah. Não fui eu que digitei isso, não, galera. Foi o joguinho? Foi o joguinho? Meu Deus. Eu tô ficando com sede. Vamos tomar uma água aqui. Vamos tomar uma água aqui. Minha nossa. Oi, gente. Nós somos amigos. Nós somos amigos. Best friend. Nossa, a água ficou muito lenta. Porque não é minha espécie, né? Os caras só mordendo o rabo ali. Vou morder o rabo também. Ah, eu não consigo. Não posso morder o rabo? Que triste. Queria morder o rabo. Mas ele pode morder meu rabo, né? Grrrr. Que bonitinho. Ok. Tá, vamos lá. Eu queria só aprender a evoluir. Eu não sei evoluir. Qual é, meus predadores? Que eu posso comer. Não posso comer você, porque você também... Um crocodilo. Um crocodilo. Será que eu consigo morder o rabo dele? Eu não consigo morder ninguém. É isso mesmo? Eu tô... Alô. Só tem GD aqui, galera. GD domina. Toma essa sociedade. GD domina. Vireu o pinguim, galera. Vireu o pinguim. Vamos nessa. Ai, eu não consigo correr. Por quê? Eu vou tentar atacar esse bichinho. Vai. Pinguim. Ataca. Vai de novo. Ele vai entrar. Ele vai entrar no bagulho. Eu vou ficar aqui atrás dele. Vou ficar aqui atrás dele, galera. Quando ele sair, eu ataco. Não sai. Eu acho que ele vai ter que sair. Uma hora você vai ter que sair daí, meu filho. Você vai precisar de água. Você quer saber? Eu tô nem aí. Fica aí, ô. Fica aí. Fica aí. O que ele tá falando? Ah, ele falou show podinho. Ok, pessoal. Deixei ele. Tadinho. Deve ser um inscrito. Eu vou roubar. Eu vou roubar. Nossa. Vai, bichinho. Sai. Tô precisando de água. Eu não posso ficar vacilando, não. Eu vou sair. Nossa. Ele vai me atrás de mim. Opa. Vem, Pikachu. Vem, Pikachu. Tá, eu vou atacar outros. Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí. Não entrei não, cara. Eu tô tentando... Eu tô tentando... Deixa eu beber um pouquinho de água, galera. Agora eu tô entendendo o jogo, o bagulho aqui. Eu só queria atacar as pessoas. Vai, vai. Eu toco, eu toco. Nossa, predador. Meu Deus, foge. Podia, foge. É o Dino. O Dino GD. Tô fora. Você tá louco? Eu não consigo matar ninguém. Eu sou um desastre. Desastre científico da natureza. Mentira, eu sou um pinguim. Olha aqui, que bonitinho. Vem cá. Vem cá. Não posso atacar. Ah, queria atacar, galera. Esqueci. Eu posso atacar aquele ali, mas por que que eu não consigo? Chopa ali, eu não quero. Ai, caramba. Nossa, galera. Tem muito predador aqui. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou fugir, eu vou fugir. Eu preciso de água. Eu vou morrer. Nossa, eu vou morrer. Eu vou morrer muito. Por favor. Caio. Nossa, eu vou morrer muito. Eu vou morrer muito. Jesus amado. Jesus amado. Eu vou morrer muito. Ali. Boa, boa, boa. Caraca, velho. Eu ia morrer de sede. Sai, meu. Que ideia. Olha o Godenot. Será que é o Godenot mesmo, galera? Eu acho que não. Eu acho que é alguém com o nome dele. Ui. Caraca. Eu não consegui matar ninguém, galera. Até agora eu sou um pinguim. Eu não consigo matar ninguém. Eu queria só matar uma pessoa para mim ser alguém na vida. Mas eu não consigo. Oi. Ah, por que você virou o pinguim? Será que eu ataco? Olha, olha. Não. 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 Socorro. Entra no buraco. Entrei no buraco. Ô, louco. Ô, louco. Tô fora. Ei. Volta aqui. Vamos se esconder. Corre que tá vindo o predador. Corre. Será que eu consigo atacar esse bichinho? Tipo. Vai. Nossa. Nossa, galera. Meu Deus. Eu virei um bagulho. Ai, meu Deus. Eu virei um bagulho da água. Era pra... Ok. Tá bom, né? Bora lá, pessoal. Eu virei um bicho aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não sei o que eu como, galera. O que eu como mesmo? Será que eu posso... Esse aqui eu posso comer? Eu posso comer? Eu posso comer? Esse aqui? Posso comer? Nossa. Vai. Vai. Mata. Matei. Nossa. Tô sentindo aqui uma treta muito louca. Ai, eu posso passar por baixo disso aqui, ó. De boa, galera. De boa. Beleza. Meu Deus. É um predador. Oh, Jesus. Matem aí, vocês. Se matem. Ai, meu Deus. Eu preciso sair daqui, galera. Eu preciso sair daqui. Jesus amado. Eu canto. Corre pra cá. Corre pra cá. Vai. Aê. Boa. Fugir. 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 Nice very nice. Tataruga. Por que a tartaruga pode me comer? Eu não entendi. Vou atrás daquele. Opa. Ah. Socorro. A tartaruga vai me sobrar. Mãe do céu. Mãe do céu. Pandinha, deixa eu morder. Que nada. Deixa eu morder o quê? Sai dessa. Sai dessa vida. Foge. 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 Foge dessa vida. Cheio de pregador. Olha. Esse aqui eu posso comer. Não posso. Eu só preciso curar a minha... Nossa senhora. Nossa. Nossa. Meu Deus do céu. Tá muito perigoso aqui, galera. Tá muito perigoso. Será que eu posso morder? Oh. Deixa eu morder. Vai, vai. Nossa. Meu Deus. Nossa. Foge. Foge muito. Foge muito. Beleza. Galera, eu sou péssima nesses jogos, na boa. Mas não tem problema. Vamos atacar aqui. Opa. Nossa. Corre da tartaruga. Meu Deus. Olha o bichinho. Nossa. Lepe. Vem cá. Vem cá. Eu posso pegar. Ó. Ó. Vamos ficar aqui escondidinho. Escondidinho. Ô, louco. Acho que eu posso pegar esse aqui, né? Ah. Predador. Predador. Não. Ah. Nossa. Eu consegui morder o rabo dele. Ah. Vem. Eu tô muito lenta, galera. Sério. Vai. Aqui. Vem cá. Eu tô muito lenta. Ai, meu Deus. Tem um crocodilo ali. Ok. Tô de boa. Ah. Corre. Não. Tô presa. Ai, meu Deus. Eu acho que é minha internet, galera. Agora ferrou. Que é o negócio aqui. O meu boneco tá doido. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, Liz. Nossa. Meu Deus. Vai. Todo mundo sai. Irra. Vai. Ataca. Ataca. Ataquei. Nossa. Vou virar esse bicho aqui. Eu não sei o que que é isso. Tá. Eu posso atacar. Ok. Eu posso... Não posso atacar esses. Ah, mas eu posso atacar esse aqui, ó. Esse aqui eu posso. Cadê? Caraca. Acho que ele entrou ali. Aqui. Aqui. Ataca. Não. Se esconde. Vai. Pô. Não. Miserável. Eu ia entrar no tornado ali da... Sei lá pra onde a gente vai quando a gente entra no tornado. Ai, meu Deus do céu. Mas enfim, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse então foi mais um vídeo de Mop.io. A evolução. Porque finalmente eu consegui matar os bichos. E galera, se vocês quiserem que eu traga mais, não esqueçam de deixar um like. Isso é muito importante. Se vocês deixam um like, eu sei o que vocês querem mais. E se vocês magarem o gostei, galera. Colocarem mil likes nesse vídeo. Eu trago uma participação. O Godenot, galera. Eu trago ele aqui pra ele me ensinar a jogar nesse jogo. E é isso. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau.